Houve diversas dissenções e houve uma delas a qual os poços quando Isaac foi ter estavam todos entulhados Talvez hoje nessa noite você entrou aqui e os poços estão entulhados Mas o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, não temas e não te espante Porque ainda que o poço esteja entulhado, Deus hoje colocará nas tuas mãos a ferramenta certa Para que você possa cavar um novo poço, porque Deus não vai te deixar ser humilhado Mas na terra que fostes humilhado, o Senhor lhe dará dupla honra, porque é um Deus de maravilha e é um Deus de milagre E quando você cavar os poços, você vai entender e dizer, Senhor, Tu és lindo Porque o Senhor me deu força Talvez se os poços já estivessem todos feitos Se já estivesse água para beber Se já estivesse tudo tão fácil, eu não daria o devido valor Mas se eu tenho que cavar, se eu tenho que arrancar toco no deserto Se eu tenho que entrar, aleluir sarjeta, sair em beco, pregar o evangelho Para ver o Teu nome ser proclamado, eu vou fazer E o Teu nome será exaltado, Jesus Sabe por que, querido, do que valeria o homem? Pegar o mundo inteiro, né? E perder as suas mãos Então, é algo tão maravilhoso Que quando me chegou as minhas mãos, a caixinha branca Eu nunca guardei, irmãos, uma carta de igreja É difícil, eu tenho Eu tenho um baú Que eu guardo as minhas primeiras cartas Pensa o pregador, irmão, como ele fica feliz quando ele sai da primeira carta E eu tenho essa carta É como uma carta que eu tenho da minha mãe Quando ela escreveu Dizendo, filho, foge do pecado Toda vez que eu olho aquela carta Minha saudosa mãe Mas eu olho aquela carta e falo Senhor, todo dia isso se renova na minha vida Mas quando eu recebi aquela carta Aquela carta, aquela caixinha Eu falei pra minha esposa Casamento de quem? E ali estava aquele convite, irmãos Parabéns, parabéns pela criatividade de vocês Eu coubei já Nossa festa vai ser uma caixinha daquela E vocês vão receber uma caixinha daquela Porque eu achei muito bem, irmãos É algo tão maravilhoso Eu creio que isso é prazeroso Quando alguém te chama pra fazer algo E te honra Te honra E hoje o Senhor está dizendo pra você Ele vai te honrar Quando o teu nome for mencionar Teu nome vai ser tocado E o Senhor está dizendo Ei, eu não me esqueci de ti Talvez você entrou aqui hoje Dizendo, Senhor, eu não tenho mais forças Mas o Senhor está dizendo Eu vou te dar forças Eu vou renovar as tuas forças Ela manda, ela vai chorar e me cai Porque o que é difícil, querida, pagar um preço E tem pessoas aqui hoje Que tem pagado o preço Pra estar na presença do Senhor Você acha que é fácil? Uma sexta-feira como essa Nós estamos aqui Luminando ao Senhor Não Mas o Senhor está dizendo pra mim Pra ti Muitos são chamados Mas poucas escolhidas E você foi escolhido Pra estar aqui hoje Então eu quero ler pros irmãos Um texto, né Um tema dessa festa Algo maravilhoso Isaías Profeta Isaías Profeta Messiane Conhecido como profeta Messiane Isaías, capítulo 6 Glória a Deus Obrigado, Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigada Amém Isaías, capítulo 6, versículo 8 Diz assim Depois disso Ouvi a voz do Senhor Que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então dizia Eis-me aqui Envia-me aqui Aleluia É Jesus É Jesus Pode deixar sua Bíblia e sua Bíblia Nós vamos navegar um pouquinho da palavra Eu vou usar Esse texto de Isaías Junto com os Juízes Capítulo 11 Onde o Senhor colocava isso no meu coração Eu quero dizer para cada um de vocês Que aqui está Quando nós olhamos esse texto Nós vemos o chamado de Isaías Nós vamos ver algo que é tão maravilhoso Em que o Senhor Primeiro A primeira visão Se nós olharmos o capítulo 5 Só para você entender como é tão difícil Ser homem de Deus e profeta do Senhor Às vezes nós olhamos e pensamos É tão fácil, não é? Profetizar, falar Mas temos que pagar um preço Esse preço é muito alto Pagamos preço, choramos E muitas das vezes É o que nós aprendemos E rimos na sala E choramos no quarto As pessoas olham para você e dizem Está tudo bem? E dizem, só o cloro Daí quando chegar lá no quarto Você diz, Senhor Deus, porquê? Daí parece que eu vejo Isaías Com uma turma de pessoas E de repente ele passa Na frente do templo E ele olha E diz a palavra do Senhor assim Ela inicia dizendo No ano em que morreu o rei Eu vi o Senhor assentado Eu vi o Senhor assentado no alto E sublimitório E os seus sectos Eita, coisa linda Enchia-se a glória daquele lugar E havia sobre ele Acima dele Serafins Todos eles Com seis asas Duas cobriam o rosto Duas cobriam os pés E duas faziam Amor E eu amei aquilo Eu penso Que Isaías Quando ele olhou pela pressa Naquele tempo Porque ele olhou na quadra Ele começou a ver tudo aquilo Ele começou a pensar Lá no capítulo 5 Isaías dizia Ai Aos povos maus Ai Povo rebelde Ai Povo de dura serviço Nós Temos que entender algo Nessa noite E para corrigirmos alguém A nossa vida Ela tem que estar Meu Deus do céu Sem brecha alguma A Bíblia diz Ezequiel 22 30 Eis que busquei Um homem No meio de vós Que levantasse os muros E se encontrasse Na brecha Mas eu me comprei Então eu derrubei Os muros Então Presta atenção O que Deus quer Para mim Para você hoje Ainda que os muros Estejam ofendidos Ainda que tem Muitas pessoas Que estão olhando Pela brecha Do muro E dizendo Não vai muito longe Permita hoje Deus derrubar Esses muros Porque ele vai Levantar muros Novos Sobre a vida Quando ele Começa a entender Isaías Ele começa a ver Algo maravilhoso Primeiro Ele viu o Senhor Sobre o mal Olha que prazer Olha que coisa Tão linda Maravilhosa É poder Isaías Começar a entender Que ele viu Aquilo que Deus Viu para a vida dele De repente Ele vê os serafins Que voavam Sobre o altar Sobre aquele lugar Sobre o templo E um deles Foi até o altar E pegou Uma brasa viva Uma tenaz E foi até O encontro De Isaías E o que aconteceu? Tocou Nos seus lábios Primeiro Deus hoje Mudará Sobre a mim E a tua vida As nossas Palavras Aleluia Deus hoje Está tocando Nos nossos lábios E dizendo Ei A partir de hoje A tua palavra A tua boca Irá proferir Palavras De bênção De vitória Não palavras De desânimo Palavras Aleluia De derrota Mas você vai poder dizer Aquilo que eu posso No São Paulo Escreve a Filipenses 4.13 Tudo eu posso Naquele que me fortalece Ele tocou Nos seus lábios Ele está tocando Hoje Nos seus lábios Parece que eu vejo Isaías fazendo assim Está queimando Está neito Mas o Senhor Quer mudança Também na tua vida Parece que eu vejo O Senhor Deixando uma marca Mas o Senhor Está dizendo Ora Quando as pessoas Olharem para você Ele vai ver Que houve mudança Na tua vida Você quer mudança De Deus nessa noite? Então levante a tua mão Porque vai ter mudança De Deus Na tua vida Ele tocou A tua vida Ela sai É Isso aí A segunda Começa a entender Por quê? A sua iniquidade E de nada Só que a mãe Ele reconhece Ele viu o Senhor Como nos antecipou O meu irmão Dizendo Eu vivo num povo De lábios impuros De puros lábios De iniquidade E agora Senhor O que basta Eu e você entendermos nessa noite É da onde Deus nos tirou Aonde estamos colocando O que fomos E o que somos hoje Tem muitas pessoas que esquecem Da onde Deus nos tirou Quando chega no parque Amar como esse Aleluia Mas ele esquece Da onde Deus nos tirou Deus ele com mãos fortes Braços estendidos Pegou você lá debaixo Lamação do pecado Sabe o que ele diz Para mim e para você hoje É quando nós olhamos o sábado 40 Esperai com paciência no Senhor Ele começa a dizer Esperai com paciência Não é para ter pressa Com paciência E muitas vezes nós não temos mais paciência Nós queremos para amanhã Já o que nós pensamos Mas Deus está dizendo O teu tempo não é o meu tempo Eu vou fazer da maneira certa Eu vou fazer da maneira certa No momento correto Por quê? Para que amanhã você não venha se arrepender Porque se eu lhe der hoje Você está preparado Diz o Senhor Esperai com paciência no Senhor Porque ele, meu filho, meu amor Tirou meus pés de um chaco de louco Parece que eu vejo que você estava assim Do lado Bem te tira de lá E te coloca hoje Seus pés sobre a rocha Deus hoje está dizendo para mim e para você Ele tirou você do amassado pecado Firmou seus passos na rocha Você está firmado Ele está dizendo para mim e para você assim Não há febrônio Nem portas Que se pensem diante da sua voz Não há dores Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acaba Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo Para os que nele crer Me firmou Não vai ter ferro Não vai ter porta Não vai ter nada que vai impedir A adoração do Senhor Chegar sobre a tua vida E hoje Ele está dizendo isso para mim e para você Daí Deus pergunta Depois que Ele torna e diz A quem viarei? E quem cade por nós? Daí Ele começa a entender e fala assim Eu vi o Senhor Daí Ele me aceitou Ele me escolheu Olha Tocou dos meus lábios A minha iniquidade foi tirada Que agora Ele está me perguntando A quem viarei? Mais do que depressa Eu estou me promovendo Aceitando o pedido Tem alguém aí que quer aceitar esse pedido hoje? Porque o Senhor está dizendo A quem viarei? Ele não está dizendo assim Será que tem alguém? Ele está dizendo A quem viarei? Porque Ele sabia que tinha alguém Deus Ele conhece o mesmo Então agora se vai achar A quem viarei? Quem age por nós? E se a igreja diz Eis-me aqui Divina Porque era um povo A qual o Senhor queria mudança Era um povo A qual o Senhor queria fazer algo diferente Para fazer algo diferente O Senhor vai levantar alguém Esse alguém pode ser você Por que eu quero usar juízes? A palavra do Senhor diz Quando o Senhor Ele desce no carvalho Que é a nova De um homem chamado Joás O Abiserrida A palavra do Senhor diz Que Quando Ele desce Ele encontra O filho de Joás Gideão Gideão Ele estava fazendo o que? Malhando o trigo No Lagado Existem situações Na minha e na tua vida Não que nós queremos Fugir dela Mas existem situações Que as pessoas Vão passar por você Vai dizer assim Ou nem vai ter coragem De dizer que está errado Mas vai achar mais fácil Está errado Está fazendo tudo errado Vai lá e fala Para todo mundo Está fazendo errado Mas não tem coragem De ir lá e fazer assim Ei Você quer ajuda? Pai É a ordem Só que dá para Não achar Pai Você quer que eu te assunto? Por que o que você está fazendo? Olha Não sei se te avisaram Talvez está todo mundo Passando a rir Vendo Talvez está rindo Nós precisamos de pessoas Que nos levantem Não pessoas que nos... Aleluia Nós precisamos de pessoas Que pegam na nossa mão E dizem assim Estou aqui Conte para mim O teu problema Te presto o meu ombro Para te consolar Conte comigo Sabe o que ele vai fazer hoje?